Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e de novo aí no jogo Xenoblite, tamo mandando ver e já vou pedindo que se vocês estão gostando do canal, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam e deixem o seu like aí que ajuda muito a fortalecer o canal e a crescer, beleza? E olha só, a última missão deu alguns problemas, nós não, nossos parceiros fracassaram em alguma das missões, não se machucaram, mas um deles está desaparecido, isso é péssimo, não sei o que aconteceu. Também testamos o nosso canhão elétrico, e ó, vou te dizer, que canhão porrada, hein? Os caras não tiveram nem chance. Vamos ver se a gente consegue uma missão aí para resgatar o nosso parceiro. Opa! Mais uma vez aí eu peço desculpa pelas batidas de fundo que está acontecendo, eu estou em obra aqui em casa, então a situação está bem difícil. O cara é doido aí. É, vamos ver. Estamos sem um dos nossos parceiros, tinha que dar um jeito, o que é esse cara aqui? Ah, pior que ele era um dos mais pancados que tinha, forte pra caramba. Tá, vai buscar comida. Taraca, não vai esconder um uniforme de um oficial lunar que pode ser útil. As pontuações estão baixas. Aqui as pontuações estão altas pra esse aqui. E aqui, 88 pra ele. E... Ah, essa aqui ela faz com 99. Deixa eu ver. O vovozinho fica com 66, e aqui 66 também. É, vovo, vou te mandar ficar em casa. Assim que vai ser. Opa, não selecionei nenhuma pra mim. Agora tá feito, isso aí. Selecionamos a que nós vamos participar. Então tá. Bora, ver o que acontece. Então tá, tamo aí. Dia 27, olho de Moscou, parte da tarde. Vamos levar o sonar, olha aí. Olha como é bom esse sonar. Sonar é tudo de bom. Ah, vamos dar uma olhada no mapa. Tem missões secundárias. Uma missão secundária. Ah, aqui é a parede de Xenobili, tá? Vamos derreter essa parede hoje. Hoje nós vamos derreter essa parede. Eita, aqui. Caraca, aqui já tem soldado, é isso mesmo? A sorte é que soldado... Ai, eu tô preso. Se mexe, cara. Ué. Por algum motivo, travou. Gente, não conseguiu me mexer. Ixi, travou o jogo. Travou o personagem. Bugou, bugou, bugou. Vamos voltar pra base, que vai ser o único jeito de desbugar. É, gurizada. Voltei. O jogo tinha dado uma bugada ali mesmo. Aí o que eu fiz? Eu voltei pra base e recomecei de novo a mesma missão. Só que nisso, já se passou o tempo e os meus companheiros completaram as missões deles, né? Só que teve um problema. A Olga... A Olga... Ou... Alga... Não sei pronunciar o nome dela direito. Desapareceu. Pois é. Não sei o que aconteceu. Tá desaparecido. Então, perdi mais um companheiro. No caso, desapareceu, né? Não que esteja morto ou algo do gênero. Enfim, vamos continuar, né? Corre, 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 corre. Corre! Porra, que radiação também é todo no monte. Aí, sai da zona da radiação. Vou te pegar. Ah, ele tinha que se virar na hora, né? Aham, vai sonhando. Foi. É, minhas armas principais. Tivessem como me deitar, seria uma ajuda de tanto. Um danço. Uh, perdeu a perna. Ou não. É, pode ser só um cara. Mas tô fortemente armado. Isso aí, me dá tudo que vocês têm, porque isso aí vale muita coisa pra mim. Vamos lá. O que que nós temos aqui? Ah, tuneuzinho de acesso de nata. Ah, parede chinobilita fica por aqui. Em algum lugar, se eu não me engano, né? Tem um maluco aqui, ó. Ah, bom de ver você, Grigel. Meu irmão e não. Ih, trocar o quê? Será pra lá? Sério? Ah, chinobilita é aqui. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde que tá a situação? A psique... Isso aqui diminui o quê? Isso aqui aumenta a psique. Não. Ah, tá. Aí. Sai dessa. Bichinho asqueroso, hein? Ah, tem coisa. Sempre bom matar essas criaturas, porque elas sempre dão bastante coisa. Aí, ó. É sempre bom. Eita. Ai. Essa não. Corription Eu fico pensando A 12 nem tem tanto Poder de fogo assim Ah, dano não é tão baixo Quer dizer, não é tão alto Imagina aquela arma Que tem 10 de dano Que é um tiro e esguardo Esguardo é pau o cara todo O único tiro Vamos ver o que eu tenho aqui De acordo com o que eu estou vendo Dá para passar por aqui em algum lugar Vamos pegar isso aqui Quarto fechado Estou passando, isso aí Deve estar aqui em algum lugar Que eu preciso ver Aqui? Ouais Tá? 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 Extremou Tá? 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 Ah, bom. Demoliram o esconderijo e baixaram essas aqui. É, vamos demolir o esconderijo. Eu tenho uma longa lembre, Mousy. Uma muito longa lembre. O que é? Esse lugar é como uma grande caixa. Como assim? É ele! Parece que ele ainda está respirando. O velho deve ser algum tipo de genio. Como ele sabia que Kiminyuk estava aqui? Não é claro? Kiminyuk e um amigo psíquico, fez um erro estúpido. Eles deveriam ter cobrado seus tracos em Pripyat. Em vez de, eles deixaram tudo por trás para nós encontrarmos. Então é como o General Kozlof descobriu sobre esse outro den. Ah, que viagem. É, não foi muito agradável. Não foi agradável. O que é isso? O que é isso? Não é o caso. Agora, você está pronto para derrubar o ato e falar comigo, homem para homem? Claro. Vamos falar como pessoas civilizadas. Nós estamos desenvolvendo algo grande aqui. Algo importante. Você sabe isso. É a razão que você está aqui, não é? Você pode achar isso difícil de acreditar, mas tudo isso é simplesmente negócio. O NAR pagou o governo do Ukraino uma fortuna para lançar essa terra. Mas nós estamos tratados como uma força hostilha de ocupação. E por quê? A zona é fria com uma radiação perigosa. Esses corretos ocupados gostariam de morrer de câncer do que viver uma longa e feliz vida tendo seus jardins. Se qualquer coisa, nós estamos fazendo esses loucos que os Moshas um favor de mantê-los fora do caminho. Você concorda? Ah, eu estou sentado. Vou derrubar a cadeira para quebrar a cadeira e sair as cordas. Ah, boa! Minha ventaja está vazia. Eu só podia... Ah... Minha ventaja está vazia. Eu só podia... Maravilha! Ah... Eneu insighto? Meu equipamentos. Onde estão meus equipamentos? Dá pra usar. Ah, e onde é que eu vou? aplicativo de loginín others? Mas o equipamento tem que estar aqui por baixo. Eu não vou subir ainda. Esse labirinto. E agora, gurizada? Ui, 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 ui. Como é que eu vou construir uma armadilha, se não tem nada para construir uma armadilha? Oh, tem um bug legal agora. O equipamento está no salão de entrada Voltando Vamos no salão de entrada Eu nem vejo exatamente o salão de entrada Ah, como eu queria que isso fosse mais fácil de achar o salão de entrada. Aqui pra mim tá bem difícil. Não vem não. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo agora de novo, porque se os meus companheiros foram capturados, eles estão aqui. E não vou pegar Lef. Com isso aqui eu posso achar eles. Arma pra desmanche. Vamos lá, onde é que vocês estão? Pega. O inventário tá com a cheia. Aí, achei, cadê? Cadê? Cadê tu, Oliver? Ouch. Ué. Vocês também ouviram, né? Olha, achei a Alga Vai, sai daqui Perfeito, eu sabia que ela Que eles estariam aqui, na verdade O que que tem aqui? Não, não quero saber daquilo dali Não vou desperdiçar Cadê ele? Ele falou que tava aqui também? Ah, aqui embaixo Vamos, 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 vamos Vamos dar o fora daqui É Resgatei os dois que eu precisava também Não era o objetivo principal Mas já nos auxilia, né? Então, bora pra base É, xingando ele O cara é psicopata, hein? Bom, foi o seguinte Recuperamos todos os membros da nossa equipe Não era exatamente o que eu queria, né? Não foi o esperado Mas pelo menos estamos bem Isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu e até a próxima Até a próxima A CIDADE NO BRASIL